Uma outra parceria que nós estamos lançando agora, na verdade o lançamento oficial foi na semana passada na região sul, no dia 4 em Florianópolis e no dia 5 em Porto Alegre e nós devemos fazer nas próximas semanas em Curitiba, foi essa linha de financiamento que a nossa diretoria de inovação e fomento conseguiu junto ao BNDES. Na verdade parece mais uma linha de financiamento, dentro de tantas outras que o BNDES já tem, mas eu não sei se vocês se recordam, no ano passado a gente apresentou uma pesquisa que foi realizada junto aos nossos associados, procurando identificar necessidades, dificuldades em se conseguir acesso a recursos e com base nisso, desde o início desse ano a diretoria de inovação e fomento tem trabalhado junto ao BNDES e nós lançamos na semana passada o MPME inovadora. O que é isso? É a micro, pequena e média empresa inovadora. Qual é a grande diferença dessa fonte de financiamento? É que é uma fonte de financiamento automática, ela não depende de projeto específico, ela é voltada para uma empresa e não para um determinado projeto, basta que a empresa consiga se enquadrar dentro dos critérios do BNDES do que é empresa inovadora. Eu não tenho detalhes de cabeça aqui, mas, por exemplo, como requisito de empresa inovadora, uma das condições pode ser uma empresa que passou por uma incubadora, uma empresa, por exemplo, que sofreu ou teve algum investimento de algum fundo reconhecido pelo BNDES como fundo que investe em empresa inovadora. Uma empresa desenvolvedora de software, por exemplo, que tem o seu software registrado no INPI. Então, esses são alguns dos critérios para que o BNDES identifique essa empresa como uma empresa inovadora e, portanto, passe a ser candidata à obtenção desse recurso. Quais são as condições? Primeiro, a taxa de juros. Até 31 de dezembro desse ano, a taxa de juros é de 4%. Eu até brinco que até durante o voo para Florianópolis, para a gente fazer o lançamento, eu podia jurar que eu ia chegar e o BNDES apresentar uma TJLP, algum tipo de correção adicional aos 4%. E, na verdade, essa taxa de juros, a taxa de juros real não tem nenhuma correção monetária, nenhuma outra atualização, inclusive nessa taxa já está incluído a taxa do agente. Ou seja, esse é o juros que a empresa vai pagar, 4% ao ano, considerando que provavelmente esse ano a gente vai ter uma inflação de 6,5%, ou seja, bem abaixo da inflação que a gente vai ter esse ano no país. O prazo de financiamento pode chegar até 120 meses, não que seja 120 para todos os valores, todos os financiamentos, mas ele pode chegar até esse montante. Pode ter até 48 meses de carência, que é bastante interessante. Também outro ponto que a gente identificou na pesquisa, que era muito questionado pelas empresas, é a parte de garantia. Então, essa parte foi flexibilizada, logicamente, ela depende de negociação com o agente financeiro. Para toda a região sul foi escolhido o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que nos acompanhou tanto em Florianópolis quanto em Porto Alegre, e vai nos acompanhar também em Curitiba. A outra novidade é que nós estamos lançando também esse plano nas próximas semanas para o Estado de São Paulo. Estamos fechando com o agente financeiro, então logo tenhamos fechado, nós vamos anunciar para vocês e convocá-los para uma apresentação sobre esse projeto. Outro critério é que as empresas sejam empresas nacionais, baseadas aqui, e tenham um faturamento do grupo de até 90 milhões. O BNDES destinou para esse fundo, para essa linha, 300 milhões de reais, o teto de financiamento é 20 milhões por empresa, e o BNDES tem um compromisso de que, caso a gente consiga utilizar todo esse recurso, ele pode alocar, do orçamento de 30 bilhões que o banco tem até o final do ano, ele pode alocar um recurso adicional para a gente poder financiar mais empresas. Então, pela primeira vez, a gente está vendo um movimento onde nós estamos buscando empresas para aderirem ao financiamento. A nossa expectativa é que a gente consiga esgotar os recursos que foram destinados e precise de mais para que isso vire uma forma de a gente conseguir, nos próximos anos, novas fontes de financiamento em condições semelhantes. Então, eu convido vocês a reconhecerem melhor, assim que a gente estiver fechado aqui em São Paulo também, Curitiba deve entrar nas próximas semanas, vai ser uma linha que, para quem tem interesse, bastante interessante, difícil arrumar mesmo dentro do BNDES ou qualquer outro órgão de fomento, condições semelhantes a essa que a ABS conseguiu negociar com o BNDES. E aí